Um dos principais artilheiros do Campeonato Piauiense 2009 tem 25 anos. Trata-se do Florianense Anderson Camar. Em 1999, veio para a Teresina atuar nas categorias de base do Fluminense. Tive a oportunidade de vir jogar aqui no Fluminense. Agradeço ao meu tio Zuega, ex-atleta do Flamengo, que me trouxe para cá. E eu tive a oportunidade de ter feito uma boa base com o professor Gringo e o Silbera. Pelo bom futebol apresentado no Fluminense, Anderson Camar foi logo descoberto por empresários. E rodou o Brasil atuando em cerca de 10 clubes. Dentre os principais, Mojimirim, do interior de São Paulo. 15 de Piracicaba, também do interior paulista. Grêmio, do Amazonas. Santa Cruz, do Rio Grande do Sul. Rio Negro, do Amazonas. Coriçabá, time de sua cidade natal, Floriano. E agora, por último, o Asa de Alagoas. Onde se sabrou vice-campeão alagoana em 2008. Marcando seis gols. O Fluminense, eu saí para o Mojir, em São Paulo. Joguei no 15 de Piracicaba, em São Paulo. Tive outras passagens por times amazonenses, onde eu fui campeão com o professor Luiz Carlos Vink. E já tenho um bom currículo, já em termos de times nacional aqui no nosso país. Ter jogado também ao lado de grandes atletas, né? No Mojimirim. Ah, com certeza. Tive a oportunidade de jogar com o Chicão, o zagueiro do Corinthians. Com o Zé Luiz, que hoje está no São Paulo. Com o Denis Marques, que jogou aqui no Atlético Paranaense. E só felicidades e trabalhar para que um dia a gente possa estar num grande clube também. Através de sua principal característica, bola na rede, gols de cabeça. E jogadas de pura categoria. Anderson Camar está de volta ao nosso futebol. Agora defendendo o River Atlético Clube. No tricolor que tem audiência, o Florianense está em excelente fase. Já marcou dez gols. E está sobrando perante os demais atletas de sua equipe. O posicionamento em campo, as finalizações e sua velocidade, aliada à audácia partindo para cima de seus marcadores, tem empolgado a torcida do Galo. Como é que você analisa esse teu momento hoje? Ah, um momento bom. Agradeço a Deus por os gols que estão saindo. É fruto de um trabalho. E aos meus companheiros que trabalham comigo no dia a dia, que estamos lá nos dedicando a cada dia para que nós possamos obter nosso resultado positivo. Gostaria até de aproveitar a oportunidade e agradecer ao professor Nelinho, o Evaldo que me fez o convite de vestir a camisa do River. E graças a Deus as coisas estão saindo tudo bem.